É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o Espírito desce É de repente que acontece O Espírito desce E abre o céu, amém Deus Preenchei na tua alma Um gosto doce de mel Um pedacinho do céu Sente o meu coração É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o Espírito desce É de repente que acontece O Espírito desce O seu Espírito me toca Invade o coração O prazer me envolve A alegria é tamanha Vai além da razão É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o Espírito desce É de repente que acontece O Espírito desce E é de repente vocês O seu Espírito me toca O Senhor se abre, o Espírito desce Enfim Invade o coração O prazer me envolve Alegria é bastante Vai além da razão É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre e o Espírito desce É de repente que acontece O Espírito desce Jesus aparece É de repente que acontece Ninguém jamais o esquece É de repente que acontece É de repente que acontece É de repente que acontece